Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui rapidinho do canal Plantando com Amor. Vou compartilhar com vocês essas plantinhas lindas aqui. Vim fazer uma visitinha aqui. Olha esse eufóbia como tá linda. É nóis. Olha isso daqui, que coisa mais fofa. É muito linda mesmo. Olha esse cacte eufóbia. É muito linda. A orelha de gato. Esse cacte aqui, se eu não me engano, é potrona de sogra. Tá, tá ligado com essa. Porque ela era, tava no prazerinho, sabe? Que menino. Que menino. Que gato. Esse não é igual o outro não, ó. O deserto tá sem florear agora, né? Já passou o período da floração. O caldeco lindo. Cacto monstro azul. Que linda essa florzinha, né? Não é que eu lembro. Então é isso aí, pessoal. Quem gostar do vídeo aí, curte, compartilhe. Dê seu like. Se inscreva no canal. Receba a notificação dos próximos vídeos. Isso aqui é uma visitinha que eu vou fazer aqui na... Viveiro de rosa do deserto.